E aí galera, o Strassi aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo para o canal E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer gameplay melhor classe com a ACR Nesse jogo aqui, ela tem o nome de MCW, né? Mas a gente vai chamar de ACR, não tem como, mano E quem acompanhou a beta sabe que ela é uma das minhas armas favoritas desde lá E ela continua muito forte nesse jogo Quem viu o vídeo de meta sabe que ela tá no top meta, né? E ela tá destruindo e eu precisava trazer algumas gameplays com ela Bom, e a classe que eu tô usando na ACR é essa daqui, ó Esse silenciador, o cano longo MCW ali, ciclone Mira refletora Essa coronha é pesada, isso daí faz muita diferença no controle de recoil Ela fica laser de qualquer distância e precisão É uma coisa que você vai querer ter nesse jogo E essa coronha aí ajuda muito na classe E por fim, a coisa chata desse jogo aqui, né? Que tá meta, é chato bater de frente, é o ponta uca Isso daí acho que vai ser nerfado porque tá muito, muita gente usando E tá muito quebrado, tá? E aí depois quando for nerfado já fica a dica Eu vou só trocar ele pelo alto velocidade Que era a munição que eu usava nas ARs do MW2 E aqui continua com a mesma função Então eu vou só fazer essa troca aí Quando o ponta uca for nerfado vocês já estão ligados Mas cara, essa arma aí É a minha arma nesse jogo, tá? Ela e a DG estão sendo as armas favoritas que eu tô curtindo usar E manos, a gameplay desse vídeo tá insana Daquele jeito que vocês gostam Então fica aí até o final que você não vai se arrepender Deixa o likezão aí nesse vídeo E se for novo e chegou agora, mano Se inscreve aí Tá rolando dois vídeos por dia, alguns dias aqui E live também Então é muito conteúdo ali Pra você que curte o multiplayer Então se gosta, se inscreve aí pra não perder nada E bora lá pras gameplays Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Por que que tem essa parte aqui do mapa, sério, mano? Mantenha o risco Viu? Vante aliado online Asegurando objetivo, Charlie Destruindo a nave e passando de 4 mulheres Vante inimigo na área Avançado aguardando Entendido Vante avançado na estação Buscando inimigos E na água Vamos, vamos, vamos O que é isso? Vamos! Vamos! Tchau, tchau Tchau, tchau! Tchau, tchau! e aqui também acontece aquele bug do mw3 do mw2 velho e tá com a faca na mão tu aperta e a faca não volta a arma não volta mano e lc até dos bug bora cr bora cr confio em ti minha filha meta do comp só botou silenciador parecido de funk não vai dar tempo o inimigo tá capturando o bravo a gente assegurou os objetivos mas a luta tá ai eu não tinha tempo também mano ah que triple cap mano tamo pegando charlie como é que tá o inimigo tá capturando o bravo e aí 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 é minha arma porra a segurando objetivos bravo eu tô tomando uma mechada aí o objetivo tá tomando uma mechada aí e aí e aí e aí e aí o que quer que era para só isso aí e aí O cara tá muito disperso, mano. Nossa, eu tô matando nada no meu Versace. Recebida, chamo... Truquinho só no Versace. Os caras nascem muito longe desse mapa, velho. A gente tá controlando o Alpha. Objetivo bravo assegurado. O inimigo tá capturando o bravo. Eu acho que você tem como... Esse é o meu do Strick C classe. Tá de rei, mano. De novo, mano. Controlamos dois objetivos. Nossa. Banty aliado ativo. Nosso Banty-R tá ativo. Míssel cruzador aliado mobilizado. O inimigo tá capturando o Bravo. Tamo perdendo o Charlie. Que brindeira. 27. Asegurando o objetivo, Bravo. Tamo pegando o Alpha. Eles tão com dois objetivos. Nós tamo perdendo o Charlie. Tamo pegando o Bravo. Assim tão perdendo o Charlie, velho. Ali, mas eu te meto. Objetivo Alpha. O inimigo tá capturando o Charlie. Objetivo Bravo. A gente tá controlando o Bravo. Tamo pegando o Alpha. Wavy, Wavy, Wavy. Tamo pegando o Charlie. O inimigo tá capturando o Bravo. O inimigo tá capturando o Bravo. Eu vou camperar aqui nessa C. Pra deixar os caras pegar a... Verar ela pra mim. Aí eu tenho informação. Objetivo. Perdemos o Bravo. Tamo pegando o Bravo. Tamo pegando o Bravo. Tamo pegando o Bravo. Tamo pegando o Bravo. Tem que ir. Bora, porra. Eu não vou morrer não, mano. Toma. Melhor classe de ACR. É a minha arma, porra. Achei a minha arma. Eu falei que eu achei a minha arma, mano. E eu tô flawless, tá? Eu não lembro de ter morrido, mano. Vamos seguir. Vamos seguir. Vamos seguir. O inimigo capturou os dois objetivos. Tamo pegando o Bravo. Ei, ei. Vante aliado ativo. Vante inimigo ativo. Inimigo pegando o Bravo. Ah, morri. O inimigo tá capturando o Bravo. Caraca, mano. É muita adrenalina esse jogo aqui, mano. Tu não tem info. Tu tem que jogar muito inteligente, mano. O Streak demora muito tempo no Streak, mano. O inimigo pegando o Bravo. Objetivo Bravo comprometido. Peguem ele pra gente. Ah, quero matar nessa aqui. Asegurando o objetivo Bravo. Tamo perdendo o Charlie. 10, 15. 100, 150. Tem aqui. Valeu. Não tem que jogar em jogo. E vai dar ae com ele. Não dá. Com certeza. Tem. Ai. Opa. O. 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 O que que. O. 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 pegou o helicóptero não dá tempo de ir para um outro quero pegar pelo menos outro versátil peguei e morri cacete mas tá bom tá bom toma deixa o like meu irmão deixa o like que é mais uma ganha aí pô tu não tá ganhando por ganha aí pô eu sei que tinha tomado real storm nossa muito melhor jogar assim do que pegando cama mano da chata pegar a cama